Cuida rapaziada, caçador por natureza oficial mais uma vez aqui na área rapaziada Tamo aqui mais um menino caçador oficial, lá no Heleculau Tem uma caçada aqui de frango d'água, marreca O que aparecer rapaziada Heleculau, Heleculau Beleza? Bora ver o que é que dá aqui galera Então galera, é o seguinte Tem uma caçada de marreca aí Frango d'água, asa branca Vai vir um bocado com as marreca voando Beleza? Galera, lembrando que eu tô fazendo uma rifa do Anbima 1336 Vai com reddote, um kit de limpeza, uma caixa de chumbo e a capa, beleza? Armarreca aí rapaziada Olha o tanto aqui na galera Bora ver se nós pegamos uma armarreca aí hoje galera Beleza rapaziada? Quem quiser participar da minha rifa O link, o comentário é fixado aí Beleza? E na descrição do vídeo Bora dar uma caçadinha hoje aí Vai ver o que dá, beleza? Se inscreve, deixa o like, tamo junto Demorei a aparecer aí Mas nós estamos voltando com os vídeos devagarzinho Tá correria, tá correria Mas Deus tá abençoando, graças a Deus Olha a marreca ali ó Tu vai perdendo Bora, bora, bora Cuida, cuida Deixa o like rapaziada Deixa de enrolação Parte pelo lado da rifa galera Bora, bora lá Dá uma força na rifa lá Galera, tem muita marreca rapaziada Muita mesmo Só que aquelas dali estão mais de 300 metros A luneta tá nos 1,9 aí ó Só que Andando rapaziada A gente cansa demais Não tem espera fixa Olha lá ó A gente tem que ter Esperar uma oportunidade de De Pegar uma De mais de perto Bora dar uma volta aqui Vou pegar essa bicha andando É ruim demais galera Essas marreca Fui lá pra aquele cantacular Aí elas avou pra cá Só tem uma rua Outro caçador oficial lá Minha caçador Aí elas vieram pra cá Estão tudo acolá Bora pra ali A gente tem que caçar um lugar pra me aquietar Olha aí rapaziada Duzas a branca chegando Ó Tão vendo Aqui no verão vai dar demais Duzas a branca Chegando pra beber E é Tamanho Deixa eu ver o que Daí quase Oito e meia da manhã Vou caçar um lugar pra me aquietar Ah lá viu Minha caçador oficial aqui lá Tô indo Acho que ele tá indo aqui Olha um bando de marreca ali ó Acho que vai chover rapaziada Show aqui galera No verão aqui dá demais Aqui lá eu tô em pé Frito garantido rapaziada Galera Olha o outro jeito que tá Olha ó Aqui vida de caçador pensa que é fácil Tem da água Caiu longe galera Mais de 30 metros Vamos lá buscar Você tá doido Olha aí galera Eu peguei de achar aí ó Frango d'água Olha o tamanho rapaziada Olha o tamanho rapaziada Olha o tamanho rapaziada Olha o tamanho rapaziada Galera Você tá doido Aço É uma reca Som brabo demais Asas branca Deixa encostar não Só andando mesmo Cuida me deixa o like Tamo junto Olha galera Eu vim aqui nessa matazinha aqui ó O baixão é ali A lagozão né Onde eu tava Onde eu tirei no frango d'água Vim aqui Pra beber uma água Comer aqui uma banana Que eu trouxe E dá um tempo aqui A bota tá cheia d'água Espremei Arramei aqui Olha que o dedo A gente fica ó Se demorar muito tempo Dentro da água Tá aqui a bimazinha aqui ó Bora ver se nós pegamos Asa branca galera Vamos pegar uma asa branca E uma marreca Marreca Eu nunca matei uma marreca Na minha vida Nós tamo junto Deixa o like Se inscreve E não esqueça da rifa Vai participar da rifa Talvez você pode ganhar Uma dessa mechinha aí ó Tem rapidinho lá na rifa também Tamo junto Deixa o like galera Atira capitão Senão deixa eu enjoar moço É capitão Você errou tudinho moço Merda Eita porra Rapaz Vão me chamar de pelão capitão O que que você trazê moço Foi isso lá Galera tá muito perto Galera Muito perto Mostrar pra vocês aqui Pra encorrer Galera Tirar aqui os copicão Pra mostrar pra vocês Como é que eu tô A situação aqui ó Olha a situação que eu tô aqui ó Dentro da água Rapaziada A asa branca Sentou bem aqui galera Não dá nem 10 metros E eu regulei essa bicha aqui Pra mais de 30 metros Ela sentou bem aqui galera Bem aqui mesmo Ela estava sentando acolá A colá dava certo Ela sentou em cima Rapaz Olha a situação que eu tô aqui ó Dentro da água aqui ó É assim mesmo acontece Aqui nosso posto é tudo Até os erros Eu ainda compensei E eu atirei do lado esquerdo Pra cá ó Pra cá Fosse no lado direito Eu sou direito Mas tá valendo Deixa o like Galera Eu já ia pra casa Rapaziada Aí eu falei pro meu parceiro Pra eu dar uma volta Ali naquela mata Galera Você não tem noção O quanto aqui Tinha asa branca Nessa mata aqui galera É meio dia Acho que ela está Descansando Sei lá Só voando Não dá de eu atirar As bichas são Larisca demais Brabo Enxerga Eu venho por aqui direto Mas galera Aqui eu acho que eu vou Mais de 100 avuvantes Nessa mata Até que quando eu consegui Ver uma Consegui Foi eu disparar A bicha enxerga demais Aqui não tem nem foi Mas eu tive que tirar a porta Tem só de meia Até que eu avistei uma galera Olha o tamanho da bitela Até consegui avistar uma Aí peguei Tava de costa Você tá doido A bicha é só Larisca enxerga demais Galera Mas valeu a pena Andei que sou Minha irmãzinha aprovada Galera Galera Vou ver se eu acho Minha bota ali Galera É o seguinte Deixa o like Se inscreve aí No canal Beleza E A caçada foi essa Rapaziada Não dá de andar mais Só que eu tenho que voltar Cedo pra casa Agora Agora eu não acho Minha bota Galera Não sei nem Onde foi que eu deixei Tive que voltar Cedo pra casa Agora Volto no final de semana Vem aqui mais Meu parceiro de novo Galera Não se esqueça Vai lá na minha rifa Beleza Pra vocês Tentar ganhar Amanhã Primeiro comentário Fixado Tá Link da rifa Beleza Achei minha bota Aqui ó Tá aqui minha bota Tamo junto Deixa o like Se inscreve Abraço pra todo mundo A caçada Deu pouca Mas Tava com saudade Disse aqui Que era Saudade De ir pro mato Caçar O inverno Tá acabando Mas ainda vai chover Mais graças a Deus Com fé em Deus E é isso Tá com saudade Só dei um frango D'água E um Um asa branca E um asa branca Tá valendo Tá valendo Abraço galera Mandar um Um abraço aí Pros caçadores Por natureza Grupo caçadores Por natureza Falou Pra galera